Salve rapaziada, eu sou o Ian do canal E-Cortes Podcast e eu ganho mais de 3 mil dólares por mês só com o YouTube, sem aparecer e trabalhando apenas 4 horas por dia. Quer saber como? Clique no link da descrição. Tem que ir pra comprar uns kits lá? Vou encostar, vou encostar mesmo. Tem que ir pra gastar, tem que ir pra gastar. Não, tem que ir pra eu tô ligado. Vai sair o vídeo de aula, já é um novo vídeo pra eu te gastar, 50k na sua topé. Não, não, tem que ir pra comprar alguma coisinha, vai vambora, 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 vambora. Hein, eu tô falando em gastar, uma parada do Salvador lá. Eu sei que você falou que ele gastou, não sei, vinte e poucos mil e tal, e o Rodrigo foi e pagou depois, é verdade mesmo? Todas essas compras que nem você posta lá, que fulano, pô, gastou... Tem um marketing em cima da parada, Bruno? Tem um marketing em cima da parada, tipo, de... Então, parça, eu te passo... O marketing, não, no meu ver, só te interrompendo, desculpa, o marketing, no meu ver, é... Se o cara realmente gastou, só de você colocar ali... É, sim. O cara gastou vinte e poucos mil, você quer ver o que o cara... É, o marketing. Esse é o marketing. Eu fui o primeiro a fazer isso, hoje tem uma loja fazendo já, né? Mas eu, tipo, a gastar, mostrar o que os caras tá gastando mesmo, poucos faziam, tá ligado? Só que, tipo assim, eu só postava antes no Instagram, mano. Postava lá e já via que dava um bololô no meu Instagram, esse bagulho. Eu não soltava no canal ainda, tá ligado? Você não tinha ainda. Não tinha o canal pra fazer. Eu falei, mano, será que se eu soltar no YouTube essa parada dá bom, mano? Porque o bagulho, todo mundo fica perguntando. O primeiro que eu soltei foi do Kevin, mano. Que ele gastou, acho que foi... Dezessete conto, não lembro. Soltei. E eu soltei um vídeo, tipo, tirando nos meus stories, tá ligado? Ih, vertical. É, tirando nos meus stories, eu editei e soltei no YouTube, o bagulho já raipou. Pum. Acho que tá quase um milhão esse vídeo aí. O primeiro vídeo que eu postei, entendeu? Que os caras gastando. Não é o primeiro vídeo do canal. Não, não é o primeiro vídeo do canal. Falei, porque antes eu tava em outra brisa, tá ligado? Eu tava, tipo, postando eu no rolê, eu, tipo, nesse bagulho e, querendo ou não, tipo, não deu o resultado. Falei, parça, eu quero saber, eu vou mostrar o bagulho da minha loja mesmo, não vou ficar Meu dia a dia, meu trabalho. É, meu dia a dia, os paradas que acontecem no meu dia a dia. Aí eu comecei a filmar isso e o bagulho deu bom. Aí esse bagulho do Salvador, só voltando a pergunta aí. Foi o, tipo assim, eles acabaram de fechar com a GR6, tá ligado? Eles acabaram de fechar lá e eu acho que em um dos acordos dele lá foi, tipo, ele poder ir colar numa loja e comprar o que ele quisesse, tá ligado? Então até que ele nem me conhecia na época. Ele acha que ele ia ir no shopping, mano. Quem levou ele na loja aquele dia foi o Rian, tá ligado? Porque o Rian tava com ele e falou, parça, o Rian já era meu parceiro. Mano, vamos colocar na loja do meu parceiro ali que você vai comprar lá. E na época o shopping tava fechado, tá ligado? Foi bem no começo da pandemia, ó. A minha loja tava fechada também. Aí os caras da GR6 me ligaram, mano, a gente vai levar o Salvador aí pra comprar uns kits. Falei, demorou marcha o Neko, tá ligado? Me ligou, mano, vou levar o Salvador aí. Falei, demorou marcha. E aí eu falei, parça, tipo, ele chegou lá, caralho, viado. É o seguinte, acabei de fechar um contrato ali com a GR6. Eles mandaram eu escolher o que eu quisesse aqui, mano. Vou levar o que eu quiser. Mas aí você deu um salve lá em alguém lá, né? Só pra confirmar, né? Não, nem deu um salve, tá ligado? Só os caras falaram, mano, vai devagar aí, mano, sei o que. Falei, mano, eu sou vendedor, vou mostrar os bagulho como. Dá aqui com força. Aí tipo, os bagulho mal caro. Ele já, não, é isso, é isso, é isso. Vendê, parça, tava vendendo. E aí, mas o cartão mesmo era do, acho que era da GR6, não sei se era do Rodrigo, não sei de quem que era, mas eles que passou. Mas querendo ou não, foi o Salvador, só porque ele poderia ter escolhido, não, não quero gastar em nenhuma loja. E me dá uns 20, porque ele gastou 21, 20 mil, 22, acho que foi. Quem gastou mais lá já? Falei, deu o Lani, mano. Quanto ano? 45 conto, ele gastou. Tá, porra. O senhor não foi com força, mano. Caralho, cara, viu? Ele citou o recorde lá. Tirou onda, hein, mano? Mas tipo, fora tem os outros parceiros que gastam mais, né, mano? Mas não divulga, parla. Cliente oculto, os clientes oculto aí. Bom, tudo, tudo, os clientes oculto. Tem uns amigos meus, cola lá, os clientes, os clientes oculto aí, viu? Tem uns lá, tem uns lá. O cara que gastou, o teu cara gastou 150 mil, caralho. É. Lá do Guarujá, os parceiros. Caralho, levou tudo da loja. Legal, sou, mano. Mas tipo, levou presente, tá ligado? Levou, mano, rouba pra caralho, mano. Pô, hoje você é referência e influência pra uma pá de cara, mano. Sim. Uma pá de cara se inspirando em você, mano. Pode ter certeza. Eu acho que você sabe disso, né, mano? Sim, mano. Sim, eu recebi bastante mensagem, mano. Eu ia falar isso agora, você deve receber mensagem pra caralho, mano. E tem essa parada do mundo funk, mas tem também a parada do comerciante em cinema. Sim, sim. É tipo, hoje é empresário, né, mano? Tipo, hoje é muito assim, não só o ramo de roupa, tá ligado? Tipo, aquele cara que tá abrindo uma tabacaria, aquele cara que tá abrindo qualquer tipo de negócio, uma barbearia, ele começa a pegar umas dicas. Porque querendo ou não, as dicas que nós passam não é só pra loja de roupa, tá ligado? É pra todo mundo que tá começando o próprio negócio, certo, mano? Então, tipo assim, não só mensagem que eu recebo, direto na minha loja. Todo dia, vai dois, três lá que tem loja que se espelha ou quer abrir uma loja, tá ligado? Todo dia, dois, três que vai lá, mano. Ô, mano, só colher aqui pra te conhecer e pá. E é mó gratificante essa parada, tá ligado? Caralho, né, mano? Tipo, do nada, você chega lá e o mano, caralho, mano, o cara conta essa história de... Tá ligado? O que eu tô falando aqui tudo pra vocês, os caras já sabem, mano. E vai contando tudo, porque eu já contei alguns podcasts. E é mole, pergunte o que você tem? Qual ano você tem? Teu 27, mano. Novão pra caralho ainda. E onde, tipo, onde você busou toda essa base? Você estuda, mano? Você já estudou um bagulho, você... Mano, não terminei nem a escola, mano. Mas você brisa... Nessa época você nunca fez curso de marketing, de venda, de nada? Nunca brisou? Não, na real, tipo assim, eu vejo que meio que de família, tá ligado? A minha mãe já teve uma loja de imóveis, tá ligado? Eu meio que acompanhava ela lá. Só que, tipo, infelizmente ela quebrou, tá ligado? Ela não conseguiu segurar o bagulho e ela quebrou. Não é fácil, né? Mas esse bagulho de, tipo, a gente vai aprendendo, né, mano? Vai vendo sua mãe ali, comerciante, pá, vendendo os bagulho. Vê o que errou também, que você sabe que você já não pode ralir, né, mano? Tá ligado? E, tipo, aí, mano, isso que veio um pouco também de eu querer sempre... Eu sempre gostei dessa parada, tá ligado? De, cara, vender os bagulhos, poder vender, negociar, tá ligado? Eu sempre gostei muito disso. Na real, tipo, eu sempre gostei de ser vendedor, mano. De atender o cliente ali. No começo que eu atendi era eu, mano. Eu gostava pra caralho. Parecia, tipo, que eu não levava como um trampo. Até hoje eu não levo como um trampo, tá ligado? Eu levo como um hobby. Porque, tipo, assim, eu mesmo, se fosse falar, mano, você quer ficar aí três meses fora da sua loja ganhando o dobro que você tá ganhando hoje? Eu acho que eu não aceitaria, tá ligado? Porque é uma parada que eu gosto, mano, de tá ali e ver o bagulho, tá ligado? Ver o bagulho acontecer, umas estratégias que nós usamos. Cara, o bagulho deu certo, ó. Caralho, ó. Minha tia, tipo, minha tia que é ficar comigo lá da loja todo dia, tá ligado? Tá na loja e pá. Seu braço direito, então. É. Vamos dizer assim, só gerente, vai. Eu coloquei ela lá, tá ligado? E, tipo, ela... Fala pra ela, ó, tia, fica suave, mano. Vou fazer um bagulho assim, assim, assim. Ela, não, será? Fica tranquilo, fica suave, só ver. Aí eu faço os bagulhos, o bagulho, pum, estoura. Fala, caralho. Cézica, moleque. Esse bagulho mesmo de ficar postando os caras gastando. Ela, meu, não fica postando isso, não. Não sei o quê, não sei o quê. Falei, mano, do mesmo jeito que vai trazer invejosos, vai trazer coisa boa também. Não tem que ter medo dos invejosos, tá ligado? Postar as paradas mesmo e já era. Comecei se postar o bagulho, pum, explodiu, tá ligado? Tipo, uma molecada mesmo vai lá, tem gente que vai lá pra bater o recorde dos MC. Aí, tem uns caras assim, aí, vou gastar, mas cadê o line, hein, mano? Vem aí, vai somando aí, pum. E vai gastar, tá ligado? E, tipo, eu falo, caralho, eu posto lá no Instagram o bagulho da uma bololô, pum. Tá ligado? Tipo, tem gente que quer isso, parça. Mas deixa eu perguntar uma parada pra você. Que nem ela falou, medo desse jogo de gastar. Você não tem medo? Não sei se você já teve esse tipo de problema ou se você... Vamos rezar pra que não, se você nunca teve e não tem depois disso aqui também. problema com imposto, essas paradas. De você estar postando tanto que você está vendendo, tanto de recurso que está entrando pra você. Sim, sim. E você não está declarando o certo, pagar o imposto. Porque, infelizmente, filho, eu não moro no Brasilzão. Governo é desse jeito mesmo. Se estiver pagando mesmo que for pouquinho, tá da hora. Mas se não estiver pagando, os caras vêm e embaçam, mano. Você já teve algum problema, assim, com o imposto, essas paradas? Não, eu nunca tive problema, parça. Porque sempre paguei certo esse bagulho, tá ligado? Declara tudo certinho. Tudo declarado. Eu falo impostor, impostor é foda com o cara. Parça, eu perco mais de 100 conto por mês, parça. Só de bagulho de imposto, mano. Contador, contador. Todo mês. Não, não, contador. O imposto mesmo, tá ligado? Que eu pago. É mó dinheiro. Só tipo assim, parça. Eu deito na minha cama e durmo, tá ligado? Obrigado por assistir o canal Icotes Podcast. Clique no gostei e inscreva-se. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.